Bom dia, agora aqui em Itapipoca, Líder FM Em Amontada, fazendo um show maravilhoso no Pet Bar Clube Amanhã estaremos aqui em Itapipoca, fazendo um show muito especial na ABB, não é isso? Isso, o show muito legal também, maravilhoso e domingo estaremos na Vila do Espaciano Vila do Espaciano Com uma satisfação, e aí, assim como você que andou em uma dos países, parece um pouco desse país Para mim também é uma satisfação enorme poder recebê-lo, quando eu vou antecipar, pensando também na sua simplicidade, desejar muito sucesso para você E no que a gente puder, colaborar, tocar as músicas E aí E aí Obrigado.